Música Deputada Antônia Lúcia desiste de candidatura e lança o seu advogado. Trata-se de Francisco Valadares, que também será responsável pela condução da executiva municipal do partido. A novidade foi apresentada hoje, durante uma coletiva imprensa no Hotel Pinheiro. A deputada federal Antônia Lúcia foi apresentar o novo presidente da executiva municipal do PSC, o Partido Social Cristão. O advogado Francisco Valadares não entra de qualquer maneira no quadro político. Antônia Lúcia, que tinha lançado o nome como pré-candidata, agora deu um passo atrás. Disse que está analisando a possibilidade. Eu aceitaria sim, mas eu estou apresentando pessoas que estão fazendo parte da nossa chapa municipal. Como a pessoa do doutor Valadares também poderia ser um dos candidatos apresentados à sociedade acriana. A deputada federal fez questão de apresentar o presidente do diretório municipal, porque é um pretenso candidato do partido à vaga na prefeitura. Francisco Valadares não quis entrar em detalhes sobre a sua candidatura, apenas falou em reforçar o partido no interior. Mas pelos interesses apontados por Antônia Lúcia, o PSC quer um lugar ao sol, que não for como candidato a prefeito, que seja como vice numa chapa forte. O PSC está aberto a qualquer diálogo com qualquer partido, desde que não haja nenhuma ingerência ou que queira haver uma ingerência no PSC.